O dadão, o dadão, toda hora, o dadão, toda hora, o dadão Tá me desconfiar que eu tô atirando a pão Isso aqui é mentira, isso é confundição Só porque eu andei em casa, não tem vão Dadão é banido, o exil tem razão Gato no dadão, gato no dadão Assaltou uma moça, ainda lhe fecha o pão Gato no dadão, gato no dadão Na pasta da professora, ele loucão O dedão puto que foi bem criado, agora tá vivendo o mundo das drogas O dedão puto que teve conosco no tempo da igreja e no tempo da escola O dedão puto que fugia de casa, porque ele queria tanto jogar bola O dedão pilha, esticava bagulho, fumava de tudo até na cebola O dedão é louco, maluco, antigo, por isso também queria lhe conhecer O dedão é chato, deixou de ir na escola, porque tem arranjado o problema com você O dedão é querido na rua, dos outros todos inimigos querem lhe comer Quando o dedão lutava na minha rua, nenhum dos vizinhos vinha se meter O dedão tá roubando muito na banda, mãe não vai preso porque o pai dele é chefe O dedão fuma, 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 mãe tá sempre fresco, tipo tá na neve O dedão é uma pilha, bandelha comigo, ou não lhe cobre, mas ele me deve O dedão canta, 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 mas o dedão quando canta já não escreve Pra me desconfiar que eu tô a tirar rabão Isso aqui é mentira, isso é confundição Só porque eu andei em casa, não tem pão Dadão é bandido, o ex-io tem razão Gato no dadão, gato no dadão Assaltou uma moça, ainda lhe feche o pão Gato no dadão, gato no dadão Na pasta da professora, ele tirou o pão Eu sou o Peter Evandro, o Rosário de Brito, mas há quem me chama dadão Eu sou da tropa dos habilidosos, por isso é que estamos sem batir a pão Lá no Moscouma é tudo dos adultos, tudo dos maiores, nada pra rabão Lá toca a tropa que nunca se chupa e acha que outros irmãos é confundição Eu já não durmo, tô sempre na via, tô sempre na estrada sem batir a pão Porque quando eu peço deiro na minha velha, ela já não me dá, ela só grita não Então no maio, faca na cintura, tô pronto pra guerra, pronto a tirar pão Mas todos os dias tô sempre ajoelhado, todos os meus problemas meto na oração Eles só dizem que eu não tenho futuro, mas ele está errado, ainda vou lhes provar Eles só dizem que o dadão só fuma, o dadão só bebe e só gosta roubar Eles só ficam a falar do dadão, mas da pilha que é bom, ele não tá a pilhar Eles só dizem que o dadão se estressa, se estressa, se estressa, tá sempre a fumar Tá me desconfiar que eu tô a tirar rabão Isso aqui é mentira, isso é confundição Só porque eu andei em casa, não tem vão Dadão é bandido, o Ezio tem razão Gato no dadão, gato no dadão Assaltou uma moça, ainda lhe fecha o pão Gato no dadão, gato no dadão Na pasta da professora ele tirou o pão